Música Fala galera, beleza? Aí, Showgamer aqui E hoje pessoal, estou aqui pra dizer pra vocês Galera, mais uma gameplay exatamente E hoje galera, eu estou aqui, The Kit Grapper Como vocês podem ver, mano E eu esque... mano, galera, realmente espero trazer pra vocês uma gameplay bem insana Daquelas bem insana mesmo, hein Então cara, eu já conto com o like insano de vocês Deixa esse tapão do like azul aí, ok família? Tamo junto, vamos aí, partiu, pegar essa gameplay pra vocês E eu realmente espero que vocês gostem, ok galera? Vamos nessa, partiu, fazer nossos itens Se arrumar e tudo mais, e vamos ver se a gente vai se sair bem Nessa partida, né não? Vamos nessa, partiu Ok galera, a gente já começou, já tamo pronto Aqui, parece que tem um carinha aqui na frente Já vamos lá, esse cara aqui, olha o cara já caiu Na lava e tudo mais, vou focar Esse aqui mesmo, porque ele tá com a lava E eu quero pegar esse baldezão dele, né véi? Porque vocês sabem Que eu e balde a gente se dá bem, né? Mas tudo bem Vamos lá, Naturi, boa sorte, cara, a gente tá combando bem E ele tá se preocupando muito em colocar lava, então isso pode ser Um pouco ruim pra ele, ficar colocando lava E esquecer do PVP, olha só, tamo combando demais Esse cara aqui, acho que ele não tá tendo nem tempo Muito bem pra fazer os refusões dele Ele é Grapper, né? Mas a gente também é, então não tem muito Que a gente se preocupar, certo galera? Ó, tá desesperado Tá desesperado, a gente não deixa você correr não Parceiro, vai, faleceu, caraca do céu Galera, mano, aqui a gente já começa insano Mano, boa galerinha Ok pessoal, encontrei aqui mais um Já comecei a usar a lavinha que eu peguei do outro cara, né? Sabe como que é usar as paradas a nosso favor Vamos lá, agora tentar matar esse carinha aqui, né? Vamos ver se ele vai conseguir Fazer um PVP bacana, pelo que eu percebi É, ele é viking mesmo, eu achei que ele tava usando Machado sem ser viking, mas ele realmente é viking Então vamos lá, vamos ver se ele vai aguentar Esses combos aqui que a gente tá dando, porque, né? Tá bem o pesão, mas tudo bem, vamos lá, cara Você não vai conseguir correr, você não vai conseguir correr, matamos Boa galerinha, é isso aí, véi Mais um Eliante correndo por aí, pelo bosque afora Vamos lá, Crazy, boa sorte, cara Espero que você faça um PVP bacana também, olha só, foi esperto Não caiu na lava, tudo bem, ah, caiu Só porque eu falei que cara foi esperto, véi, mas beleza, olha só Dá pra gente tentar combar ele, deu uma bugada no bloco Aqui, vamos renovar essa espadona, ok Deixa, o que que é isso, véi? Deixa eu, bloco Mentira, nossa Dropei meu grappler, mentira, perdi o grappler Nossa, galera, eu não acredito Que eu fiz isso, véi, que animal, mano É, galera, já foi, perdemos nosso grappler, vamos Seguir caminho aí, véi, não acredito, mano Dropei sem querer, mas já vamos entrar aqui no meio dessa treta, ó Vamos matar esse Nerd Igor aqui, matamos, boa GG, já foi o primeiro, agora tem esse aqui também que tá recuando Vamos lá, boa, boa, matamos, boa Cara, já chegou no meio da treta de quatro, já matamos dois Renovamos a espadinha, ok, galera, bom Ó, esse aqui também tá paradão, matei Matei, lol Vamos lá, Firegamer, espero que você faça um PVP bacana Ele é Kangaro, talvez ele não conheça muito bem O server, porque aqui Kangaro é bem nerfado Então ele só deve gostar bastante do kit E acabou pegando o Kangaro, né, mas boa sorte, cara Espero que você faça um PVP bacana, porque O seu kit não vai influenciar muito No nosso PVP e nem o meu, entendeu Então a gente pode aí fazer um PVP bem fluido E bem tranquilo, sem que você corra, né E olha só, caindo numa caverna, exatamente Preso já era, aqui você Não sairá vivo, matamos, boa Ó, tô vendo um nome ali embaixo da terra, ó, tá vendo Vou tentar descer por aqui mesmo Eu vi alguns outros nomes ali embaixo Não sei se tem mais gente aqui Ó, já cai na lava, falece aí, amigos É vício, matamos, boa Nossa, meu Deus, são dois Galera, isso vai ser muito intenso, mano E provavelmente era um time de três isso Porque eles não estavam se atacando Mas eu tô preso aqui, eu não vou fugir, galera Eu vou lutar como um guerreiro Eu vou fazer o que eu não gosto que fariam Se fosse eu ali, né, mano Então eu vou continuar Tentar lutar aqui Cara, se eu matar esse time aqui, velho Na moral, vai ser muito Nossa, vai ser surreal Vamos lá, Pedro, boa sorte, galerinha Caraca, calma, calma Nossa, olha, tô até Mano, meio recraft desesperadão Pera, galera, pera Não tem problema nenhum O problema é a gente só esquecer de tomar A sopa, a gente tem que sempre manter a calma, galerinha Relaxa, matamos o primeiro já Morreu pra lava Valeu, amigo Agora vamos pra esse Surprise Spectre aqui Só não pode esquecer da sopinha Beleza, já cai na lava aí, parceiro Boa, galerinha Boa, matamos Meu Deus, eu não acredito Caraca, galera Acabamos com o time Mano do céu O que que foi isso, galera? Não, na moral Acabamos com o time de dois Caraca, ainda bem que eu não corri, hein, galera Falei, não vou correr Não corri E olha só, deu certo Então, é isso aí, mano Representamos aqui dentro da caverna Vamos continuar agora nosso rush Vamos ver se a gente encontra mais miliantes aí pela frente Nossa senhora Olha, o cara tá com a espada de Iron Calma, galera, calma Vamos recar um pouquinho aqui Só pra gente pensar um pouco melhor Tentar colocar lava nele Boa Não pisou Caraca, quase Tranquilo, colocamos Tá, ele é Ender Mage, galera Já colocamos fogo Comba, galera O que que foi isso, gente? Morreu, mano Só pela pressão Matamos Boa, véi Olha só, galera Como vocês podem ver ali Parado, mais um meliante Ele tá bem de boa O que que é isso? Nossa, de onde ele tomou aquele estapa, galera? Vocês viram isso? O Herobrine tá em ação aqui Mas beleza Vamos focar em matar ele aqui É nóis, parceiro Boa sorte Mano, já tá pegando aquele fogo sapeca E faleceu, mano Achei que ele tinha a poção de Urgal Mas não tem nada pra nós Mas enfim Faleceu Tamo junto É nóis, véi Ó, como vocês podem ver, galera Tem um Gladiatorson ali E agora tem esse carinha aqui também Mas eu não queria mostrar que eu tô aqui Pra eu tentar acertar a lava nele Ó, mas o cara tá vindo Full Iron Meu Deus O cara tá full Mentira Meu Deus O cara tá full Ah, mano Galera Seja o que Deus quiser, mano Vamos lá, mano Vamos lá Só não podemos desistir, mano Véi, na moral, mano Eu não abaixo a cabeça, não, galera Vamos que vamos Vamos embora, mano Se a gente conseguir Vai ser perfeito Ó, o cara veio parar aqui em cima, mano Não tô entendendo é nada aqui em cima Mas beleza Olha só Meu Recreft, como vocês podem ver Ó, dei uma lagadinha Como vocês podem ver Já começa a ficar um pouco mais desesperado, né Porque, mano Você vê um Full Iron desse Não é muito normal Nesse momento de partida O cara tá tentando bater ali Mas acho que não tem como Interferir num V1 no Gladiator, né Pera aí, galerinha Pera, pera Que eu tentei ver se tinha outro balde Mas pera aí, galera Calma Que agora a gente vai ter que concentrar o máximo E tentar fazer uns refil Ó, tá vendo Refil e Recreft Eu, mano Meu Deus Eu tô muito tenso, véi Calma, galerinha Relaxa Mano, contra o Full Iron assim O negócio fica tenso Pera aí, galerinha Pera, pera, pera Preciso Recreftar Urgente Meu Deus do céu Olha, olha, olha Que isso, mano Recreftizão safado Calma, galera, ó Mano Eu, mano O que importa é que a gente conseguiu recreftar, véi Eu preciso sair daqui urgente Ó, o cara colocou a esponja ali, galera Vou tentar combar esse cara aqui, ó Se liga Eu não vou correr agora Vou tentar combar ele Vou tentar jogar ele pra direita E a gente pula Vamos ver se a gente consegue sair daqui Dessa forma A gente vai meitar, quer ver, ó Vai, 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 vai Vai, falou, amigo Saímos, GG Ó, vamos ver se cancelar Ai, cancelou, beleza Mano, eu tinha que sair daqui, véi O negócio foi tenso ali, hein Caraca Ainda bem que eu saí porque Mano do céu Ia ser tenso aqui, véi Mas beleza Vambora, acabamos com a armadura dele Minha solução agora vai ser Tentar pegar esse minifiche Vamos correr Vamos ver se a gente consegue pegar ele Galera, partiu, véi Ok, galera Tá, a gente não tá tão mal Mas a gente tem que tomar muito cuidado Pro cara não puxar nós pro gladiator do nada Porque eu vi ele fazendo uma chacina Ali no chade agora há pouco Então ele provavelmente deve estar bem OP Tem esse carinha ali Vamos só tomar cuidado Que a gente tá bem de boa aqui, mano Fala baixo pra ele não ouvir, tá ligado Mas beleza, vai Vambora, vamos esperar o Fisch nascer Ó, galera O Fisch vai spawnar E agora é hora, mano Ficou até de dia já Eu vou fazer o seguinte, mano Vou tentar vir do lado contrário que ele tá Porque senão, ó Mano, os caras puxaram nós pro gladiator Apesar que ele não tá muito OP não, véi Porque desde aquela hora lá Que eu comecei a acabar com a armadura dele Acho que ele já deve ter enfrentado Vários PVP no gladiator E olha só Abrimos certinho o baú Correto, hein, mano Delícia, tamo OPzão já Só queria achar uma calça agora E a gente tava perfeito de Dima Mas beleza Ó, o cara tá me focando aqui Vou fazer o seguinte Eu vou tentar tacar a Enderpearl ali Porque eu preciso fazer minha espadinha de Dima Ó, pera aí Beleza, tranquilo Tamo em cima da árvore Galera, preciso urgente fazer minha espada Beleza, galera Espada craftada Agora preciso ir lá e encantar Fazer a minha LGzinha aqui Beleza Vamos encantar isso aqui rapidão E ó, assim que ele percebe Ah, me puxou Que isso, gente O cara me puxou, véi Galera, calma, ó Eu acho que não tem problema algum Porque a gente tá com a Enderpearl, ó Saiu fora, GG Galera, é o seguinte, mano Eu vou tentar encantar E aí depois a gente vai pra treta E tentar matar esse cara aqui Porque se for espada de Iron Eu nunca vou matar esse cara não, véi Acabar com a armadura dele E eu tenho certeza que ele tem muito recraft Ó, eu acho que vai desfazer o Gladiator É, deu aquele lag Então desfez o Gladiator Tretaram bastante tempo lá em cima E ele provavelmente deve ter que quebrar alguma coisa Mas eu acho que eu não vou focar Eu tô pensando muito bem Se eu matar esse cara agora Ele morreu Se não, ó, vou focar o outro É melhor Ó, vamos focar ele Porque o cara tá correndo pra cá Ó, nem viu, gente Vai falecer Mano, eu vou tentar focar ele Se o cara quiser me focar, tudo bem Mas eu vou continuar focando esse aqui Porque, mano Ele tá correndo pra caramba E esse cara Sempre no Gladiator Ele era Vinha sempre, tipo, goando Ele tá OP e tal E agora que Ele tá numa situação um pouco mais complicada O cara, né Tava correndo Mas beleza Ele puxou pro Gladiator Mano, agora você vai sofrer na minha mão Igual eu sofri quando eu estava Full Iron, amigo O mundo dá voltas, parceiro Nossa O cara vai sofrer agora, mano Meu Deus Boa sorte aí, cara Mas você vai passar um bocado aí, né Sofra um pouco agora nesse Gladiator aqui, mano Mas beleza, olha só O cara tá... Nossa, mano E aí, amigo Como tá o dano? Tá tudo bom, véi? Tá bom de tancar aí? Aqueles, né É porque quando o cara tava full Mano, o cara rushou, mano Ele ficou com certeza Primeira caverna que ele achou Ele ficou full Iron E aí, ele foi de Gladiator Pra tentar matar todo mundo full Iron Mas isso é muito sem graça, ó Não adianta não resultar em nada O cara queria ganhar dessa forma injusta E olha só Agora quem tá apanhando Tá vendo como o mundo dá voltas, parceiro Vai falecer, se Deus quiser Vamos catar a canalava ali Ó, morreu Abraço aí, amigo GG Agora a gente tá fodido Mas tem esse carinha aqui, mano Como ele é o último Acho que eu vou tirar o fake Porque ele merece Tirei o fake aqui, galera Mano, cara, mó gente boa Pode tirar seu print aí O cara pediu print Então agora vamos ao PVP final, véi Boa sorte, cara Vai dar tudo certo Vamos lá, galera Espero que seja um PVP bem fluido E bem bacana Se você não deixou seu like ainda Clica no gostei E acompanha agora Esse PVP final insano Deixa eu só concentrar aqui E vamos nessa, véi E vamos nessa, véi Não sei se vai falecer Vai falecer É nóis, mano Caraca, véi Foi muito, olha Esse cara escreve tudo errado Olha, olha, olha M3 Bom, galera Então é isso Espero realmente que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o seu tapão no like Foram 14 kills MLG feito Tamo junto, galera Não esquece de deixar o seu like aí nessa bagaça Ok, galera Tamo junto, mano Realmente espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Aquele beijão Aquele abraço Falou E eu fui Falou Aquele beijão 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 Legenda por Sônia Ruberti